O Universo é Paralanto, o Silvestre chegou no Arraial Café com leite, é o que caiu de se divertir Foi em mar, ganhamos um velho quarto três vezes Café com leite, achamos que o pior ia ser chato Mas foi legal, um tipo de coisa não precisa tomar tudo Tanto montar, enxerar o dedo pelo mal chujur Foi radical, mas tem parada que acabou de passar de saudades No Arraial, e esses foram nossos lindos de quatro E agora está!